E portanto, o que é que se trata do projeto que eu queria falar hoje? Desenho, Character Design, Storyboard... Este ano de 2023 vai ser investido totalmente neste projeto. E este projeto consiste em... Olá, eu sou o Nuno, mais conhecido para a NenArto21, e sejam bem-vindos ao meu canal de YouTube. Para quem não conhece, tenho 21 anos, tenho uma página no Instagram há cerca de 5 ou 6 anos com o nome de NenArto21, e é lá onde eu publico a maior parte dos meus trabalhos, seja de ilustração, design e, mais recentemente, animação. Eu neste momento estou a estudar animação, e com esse contacto maior que eu tive durante estes últimos 2 ou 3 anos, eu quero-vos passar então um bocadinho daquilo que eu tenho aprendido e o meu processo de criação das animações no geral. E para além desta representação rápida que eu queria fazer aqui no meu YouTube, eu queria falar deste projeto que estamos a fazer neste momento. E, portanto, o que é que se trata do projeto que eu queria falar hoje? Neste projeto vamos estar, durante o ano de 2023 inteiro, já começámos em Fevereiro, a criar uma curta de animação 2D integralmente, e vamos streamar todo esse processo na Twitch, e posteriormente vamos colocar aqui uma edição mais reduzida no YouTube. E, se eu vos conseguir passar alguma mensagem, ou transmitir algo que seja útil para a vossa jornada também, isso seria excelente. E o meu objetivo com este projeto é, basicamente, demonstrar-vos um pouco daquilo que é o meu processo na criação de uma obra de uma curta de animação 2D. Processo esse que é um processo bastante complexo e bastante interessante, ao meu ver, porque eu sinto que a animação não é uma coisa assim muito divulgada, e as pessoas também não conhecem muito sobre o processo da criação de uma animação que é bastante exigente, bastante complexo, mas eu acho que é um processo muito dinâmico, bastante interessante, pelo menos para mim que estou dentro da área e tenho interesse sobre ela, mas sei que muitos de vocês daí também têm interesse, e, portanto, achei por bem fazer este projeto. Portanto, a minha ideia com este projeto é fazer as streams mais longas, o conteúdo mais longo na Twitch, que será 4 vezes por semana, neste momento está a ser 4 vezes por semana, cerca de 2 horas cada stream na parte da noite. É este o nosso horário atual, entretanto, pode mudar, vai ser, vai ser mais frequente durante esta altura do verão, porque é nesta altura que vamos começar realmente a animação, e vamos investir a maior parte do nosso tempo precisamente nessa fase. Entretanto, a partir deste vídeo aqui no YouTube, vão começar a sair versões mais curtas, mais concisas, daquilo que são as nossas streams da Twitch, com o objetivo de fazer vídeos de cerca de 10, 15 minutos, assim, muito resumidos daquilo que são as fases pelas quais nós estamos a passar na Twitch integralmente. Portanto, caso vocês não tenham disponibilidade para acompanhar todas as streams, o que é compreensível, porque são muitas horas de stream, vocês têm aqui o meu canal do YouTube, onde eu vou postar semanalmente, muito resumidamente, como é que foi o processo de tal fase. E caso vocês tenham interesse, já sabem, deixem a vossa subscrição, que é para não perderem nenhum vídeo. Portanto, é isso. Obrigado a todos por terem assistido aqui o vídeo. Já sabem, as minhas sociais estão todas aí embaixo, aqui no YouTube. Podem subscrever, vão aparecer mais vídeos aí, dos vozes da Twitch, dos highlights. Se tiverem interesse em acompanhar os processos, deixem o vosso follow e vamos-nos vendo por aí. Portanto, obrigado a todos e até lá. Fiquem bem.